Olá, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais vídeos de GTA online, né? Hoje, dia 5 de setembro, vamos aí para o 11º baú, caso você ainda não tenha pego os 7 baú, então se liga e se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, porque todos os dias eu vou trazendo as localizações até completar os 30 baú que foram disponibilizados pela Rockstar, beleza? São 30 localizações diferentes e se você perdeu alguma, cara, então acompanha aqui o canal que eu vou estar te mostrando até você completar os 7, beleza? São 30 localizações, mas antes de mostrar a localização, galera, eu queria te pedir um favorzão se você me acompanha aqui, tanto pelo GTA como pelo Free Fire, mano, o meu filho perdeu o canal dele, foi roubado o canal dele, o canal dele tinha mais de 1.100 inscritos e agora a gente tem que começar tudo do zero novamente, cara, então eu vou deixar o link tanto aqui no card como também aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado do canal que ele criou agora e vai estar trazendo conteúdo novamente, beleza? Então se vocês puderem dar essa força aí para ele, mano, passar lá e deixar aquele likezão lá no último vídeo dele, eu ficaria muito agradecido, beleza? E se você também, cara, é do mundo do GTA e está querendo aí saber mais sobre o Free Fire Max, cara, faça o registro do Free Fire Max no link aí na descrição, também eu vou deixar na descrição o segundo link, tá? E o segundo link no comentário fixado, Free Fire Max, mano, você clica nesse link, você vai ser direcionado para a página do Free Fire Max, onde você vai estar fazendo seu pré-registro e podendo ganhar muita recompensa bacana, incluindo essa skin aí feminina muito top e a skin masculina se você ficar no top 50 de amigos que você convidar, beleza? E o Free Fire Max você vai poder recuperar, é, resta, é, você vai estar pegando essas informações, essas skins, cara, assim que o Free Fire Max for liberado, tá? Tanto para Android como para iOS, beleza? Então é isso, galera, dito os recados, vamos lá, vamos pegar aqui a localização, isso que anoitece aqui, já está quase anoitecendo, eu estou aqui em palito, bem em frente aqui, a delegacia de palito, beleza? Vamos abrir aqui o mapa e eu vou estar mostrando para vocês onde está localizado o décimo primeiro baú. Então, ele está localizado bem aqui, se você vier pela delegacia, você basta descer aqui direto, passa aqui pela entrada aqui do teleférico aqui, onde vai para o Montillage, você desce um pouquinho e aqui vai estar localizado ele. Se você vier por baixo, só você vir passando a grande ponte, você segue mais um pouco e aqui está localizado ele na reserva natural, aliás, aqui em Paleto Cove, tá? Próximo à reserva natural de Paleto do Montillage, beleza? Então vamos lá, vamos logo lá para a posição logo, para mostrar para vocês aí onde que está ele na prática aqui, beleza? Então, dito os recados, dito a localização, simbora, vamos nessa, antes que escureça que já está anoitecendo. E, galerinha, esse aqui é o Cypher, né? É o novo carro que está lá para a compra, né? Nessa atualização de quinta-feira, veio este carrinho aqui, mano, um carrinho muito da hora, ele é muito bom, ele corre pra caraca, moleque, eu acho que é o carro mais veloz que vem, por enquanto, quando está rebaixado, está tanto que ele perde até um certo controle quando você vai dobrar, se você estiver com ele rebaixado. Então, só recomendo que você rebaixar ele, se você for correr muito mesmo, cara, que carrinho corre, hein? Se você vier de helicóptero ou de opresso, como eu disse, você vem direto, né? Agora, se você não tiver, aí você vai ter que vir de carro mesmo, você tem que ter que ter cuidado, beleza? Vamos dar a volta aqui, ó, aqui já está o barco e o barco está aqui, ó, esse aqui está submerso nesse horário que eu estou vindo, tá? Pode ser que quando você venha durante o dia, ele esteja, é, sem estar submerso, né? Ó, aqui está ele, deixa eu tirar aqui o printzinho aqui pra tela, aqui pra fazer a tumb, esse sol ali vai me atrapalhar, hein, cara? Mas tudo bem, aqui está ele, vamos tirar aqui o print, beleza, tiramos, e vamos pegar ele, esse é o décimo primeiro baú, baú coletado com sucesso, ficou dentro da água, mas não tem problema, beleza? Beleza? Então é isso, galerinha, lembrando mais uma vez aí sobre o recadinho que eu dei no começo, mano, se possível, cara, passa lá no canal do meu filho, ele está começando do zero novamente, ele estava perto de monetizar o canal dele e teve o canal aí roubado, né? E aí agora a gente tem que começar tudo do zero, então dá essa força pra gente aí que eu ficaria muito agradecido, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e eu fui! Fiquem todos com Deus e eu fui! Fiquem todos com Deus!